Fala aí pessoal, meu nome é Rodrigo, eu estou aqui primeiramente para agradecer os 600 inscritos no canal, especial 600 inscritos, meu canal é um canal de 2006, mas só há um pouco mais de dois meses eu comecei a postar coisa mais, botando a minha cara no canal e o resultado está sendo legal, queria agradecer o pessoal que está seguindo aí, que se inscreveu no canal, que comenta. Eu estava conversando com o Rony Souza, que é um inscrito do canal, por causa dele, por conta da dúvida dele, que eu fiz o vídeo sobre os 30 FPS no console e no PC, e ele me trouxe uma outra dúvida, que era quanto ao Riva Turner Static Server, que é aquele programinha do Guru 3D lá, que vem junto com a MSI Afterbunner. Há muito tempo atrás, eu tive que usar o Riva Turner, o Riva Turner era um programinha que vinha separado antes, você conseguia instalar ele separado, hoje em dia ele vem junto com a MSI Afterbunner e o Riva, o Static Server. Eu tive um problema rodando o Dead Space 1, que devido a alguma coisa no driver da placa de vídeo, que era na época uma HD 4870, o V5 não funcionava. E a única forma de fazer o V5 funcionar era forçando lá no D3D Overrider o V5 e o triple buffer, não lembro direito, mas funcionava. E agora ele me trouxe aqui uma outra questão que me traz a resposta sobre um problema que eu tive no Witcher 3. Quando eu jogava o Witcher 3, no início eu usava a Radeon 290, 290X, e apesar dele fazer os 60 quadros lá, constantes, eu sentia alguns engasgos. Eu expliquei isso no vídeo passado, por conta do frame passing, todos os frames eles tem um tempo exato pra entrar ali dentro daquele segundo, pra que você não tenha nenhum tipo de engasgo na imagem, não tenha nenhum micro stuttering ali, e eu notava muito isso no Witcher 3. Ele me mostrou que o Riva, eu sabia que o Riva Turner acertava isso, que o Riva Static Server acertava isso, mas eu não sabia porquê. Eu continuo não sabendo porquê, mas eu fiz alguns testes aqui, ele também fez lá na máquina dele, que se você travar os quadros em 60, o frame time vai ficar ali sempre certinho, e isso vai te dar uma percepção de fluidez muito melhor. Eu vou mostrar aqui alguns testes. Então, todos esses vídeos que você procura na internet, como melhorar o desempenho dos seus jogos, mudar a prioridade da tarefa, do processo, não vai te dar diferença nenhuma. Alterar arquivo de configuração do jogo, geralmente não dá diferença nenhuma. Alterar qualquer coisa que for no Windows, não vai te dar diferença nenhuma. O que vai te dar diferença nos jogos é o overclock da placa de vídeo, overclock no seu processador, e o Riva Turner para poder acertar o frame passing dos jogos. Eu vou mostrar para vocês aí um teste que eu fiz. Eu só tenho, infelizmente aqui, eu só tenho instalado o jogo mais pesado, Assassin's Creed Syndicate, mas nele já dá para perceber uma diferença muito grande. Então, a gente vai lá para o jogo, que eu vou mostrar para vocês. Valeu! Então, fala aí pessoal, eu estou aqui no meu desktop. Esse aqui é o Riva Turner Static Server. A única coisa que você vai precisar fazer aqui é travar o frame rate limite. Aqui, nesse boxzinho aqui. Você pode selecionar apenas o jogo que você quiser aqui, pelo executável. Mas eu vou entrar lá no Assassin's Creed, que é o único jogo que eu tenho aqui instalado pesado no momento, e eu vou mostrar a diferença. Você pode ver ali, que o jogo está travado em 60 quadros. Mas o tempo dos frames varia bastante. Toda vez que ele entrega um frame acima de 16,6 milissegundos, ele precisa entregar um outro mais rápido. Ou um outro mais lento. Para ele poder manter a constância dos quadros ali, no tempo certo que os quadros precisam ser entregues dentro daquele segundo. Então, você vê ali a variação. Quando o jogo está com um FPS muito alto, dificilmente você nota isso, a não ser que o jogo tenha muito micro stuttering. Mas, quando você faz essa alteração aqui, travando o frame rate do jogo, ele vai te entregar uma constância melhor no frame time sempre. Viu? Teve um quadro ali de 21 milissegundos. Então, vamos lá agora. Voltar lá no desktop. Entrar aqui. 60. Travei. Voltar no jogo. 16,6. Todos os quadros estão sendo entregues exatamente no tempo certo. Ele tem variação, ainda tem variação. Mas isso te dá uma sensação de fluidez muito melhor. Muito melhor. Se você precisa rodar o jogo e o teu computador está tendo muita variação de quadros, por exemplo, entre 50 e 40, o ideal é que você trave o jogo em 45 quadros. Então, você vai ter ali o teu frame time sempre bem próximo do tempo certo ali que os quadros precisam ser entregues. Eu vou travar, porque está vendo que a variação ali é muito pouca. Até agora ainda não aconteceu. Lógico que provavelmente acontece, mas o programa não consegue pegar. Essa variação, né? Como a frequência é muito menor. Olha lá. Teve um frame ali de 22. Então, eu vou aqui travar agora o jogo em 30 quadros. Travei em 30, vou voltar para o jogo. Os quadros vão ter que ser entregues em 33,3 milissegundos. E eles estão sendo entregues no tempo certinho. Então, o ideal é que você sempre trave o jogo no V-Sync, para você ter uma sensação de fluidez melhor, não ter Terrain. E também você trave lá usando o Riva, o frame rate do jogo, para que ele consiga manter uma constância ali no frame time melhor. Isso vai te dar uma sensação de fluidez melhor do que você tem normalmente sem usar o static server. A dica é essa aí, pessoal. Nada do que você achar na internet ali, que seja alterar arquivo do jogo, executar como administrador, alterar prioridade do processo. Nada disso vai adiantar. Nada disso adianta. A única coisa que pode trazer uma diferença pequena, mas talvez até significativa, é essa alteração aqui no Riva. E claro, um overclock na sua placa de vídeo, no seu processador, vai te trazer um desempenho melhor. Aí você vai conseguir uma taxa de quadros maior. A dica é essa daí. É uma dica muito boa. Eu agradeço aí ao Rony por ter voltado esse assunto. Eu sabia que tinha isso aqui. Eu tinha um vídeo do Witcher 3 sobre isso aqui, mas ele era muito ruim. Era ainda pior do que esse. E eu achei a dica boa aí para mostrar para o pessoal. Então é o seguinte. Sempre trave os frames do seu jogo, mesmo que você esteja utilizando o Vsync. Então valeu, pessoal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almeida E se inscreva no canal. Obrigado.